fala galera estamos aqui ó já na fila da conferência dunamis hoje vai fazer um vídeo diferente a fazer um blog eu tô aqui ó com a minha galera já já me achei aqui ó parece aí meninas e então se a expectativa mil fala aí como a sua expectativa carolina também a semana toda nem dormindo gente eu fui dormir 4 da manhã acordar 6 mas estamos aqui esperando que deus vai fazer vai ser top demais falar em nath a natal era todos duros deus vai fazer coisas sobrenaturais aqui no lugar no final a gente a gente dá a nossa opinião também como foi fala aí vocês que estão esperando para a noite de hoje já vieram alguma conferência então a gente vai mostrar tentar mostrar é não sei se lá dentro vai poder filmar mas o que eu consegui eu quero levar você vocês junto comigo tá bom então fica aí as mãos que sustentam tudo bom dia vamos correr pegar o lugar gente tá lindo meu deus tá muito linda o coração tá assim ó cada vez mais a gente tentou a gente tá lindo meu deus tá muito lindo o coração tá assim ó cada vez mais a gente tem que achar o que eu achar o mais na frente possível não foi tão bem sucedido mas a gente ficou no lugar bom aliás o que é um mim tem 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 Quem está empolgado faz barulho E essas duas mãos para o alto Eu quero mais do que tudo Convidar Já está aqui A orto boca agora Você que ora em línguas Começa a orar no Espírito agora Senhor Espírito Santo Tu és bem-vindo no nosso meio Marca-nos agora Nas próximas 48 horas Glória, glória, glória Glória, glória, glória E mostra-me os seus caminhos E faz-me ver os meus olhos E diz que eu me ensino a mim Te conhecer o mais profundo Glória, glória, glória Glória V我們的 Espírito Eu fui para vir Tear bele E te conhecer Eu me encontrei Os teus olhos de paz E a tua canção Mais uma vez Eu queria que você ficasse de pé E recebesse com uma salva de palmas Dê um Hayashi Uma salva de palmas para Jesus Ele merece toda a honra Toda a glória Glória a Deus Continuando em pé Quem aqui está feliz por você estar aqui hoje Na conferência do Alves Quem está se sentindo abençoado por Deus aí? Fala para quem está lá Tudo bem? Vamos se sentir abençoado? Amém Deus quer te presentear com bons presentes Amém? Glória a Deus Faz sentido? Deus eu estou chamando para dar aula Você consegue simplesmente estudar bem esse trecho? Porque um pastor pede para você falar e compartilhar uma coisa bem simples Antes de começar a administração dele No reino Ou melhor Vamos falar assim Nada no reino Não acontece sem ter movimento Você está falando assim Deus Me usa Me usa Me usa Deixa eu te falar A probabilidade de Deus te usar Quando você estiver estagnado Rapático Parado É zero Faz alguma coisa Mas eu quero fazer a vontade de Deus Eu não quero começar Cara, sabe o que é a vontade de Deus? É você amar o próximo Acha alguém que tem uma necessidade Começa a servir Talvez não vai ser aquilo que você vai fazer por mais da sua vida Mas você está fazendo alguma coisa O que você está fazendo? Você já está começando o movimento Você está saindo da inércia Quando você sai da inércia O seu conversão assim Agora eu consigo te usar É mais fácil te empurrar Para dentro do teu propósito Quando você está se mexendo Por enquanto você está sentado na cadeira pensando Deus me chama Me leva Me manda Acabamos de sair daqui Da primeira sessão do Dunamis Foi excelente O Theo Hayashi ministrou Estamos indo para o hostel agora, né? Precisamos correr Correr Duas horas a gente tem que estar lá A gente tem uma hora para fazer tudo Fazer o check-in no hostel Almoçar Ainda tenho que mandar uma palavra Para o grupo de intercessores do Luca Fica fazendo compromisso aí E voltar para pegar a segunda sessão Mas está sendo incrível E Deus para o tempo aí Que dê esse tempo de fazer tudo Amém Eu quero comer pai Ai, estou com fome Estou com muita fome Até já já E a tua voz É a tua voz É a tua voz É a tua voz É a tua voz Não comemos, mas chegamos Estamos aqui agora com um pouco bem Um homem é muito bom É a tua voz 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 Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Exaltado E toda a minha devoção Tu és crente e poderoso Meu eterno Pai mundoso Em tua sombra Em tua sombra Eu escoço Em tuas asas Eu escoço Tu és santo Majestoso Invencível É o Senhor Tu és santo Majestoso Invencível É o Senhor Priscil, como você está? Como é que está o Brasil? Olha o Espírito, aplausos Espírito Santo se derramou aqui Eu estou muito emocionado De estar aqui com vocês Eu estou muito empolgado Em estar aqui com vocês Ver 4 mil jovens Sendo incendiados por Deus Isso abençoa muito Meu coração E eu creio que vocês Vão trazer aquela coisa À outras nações Vocês carregam O fogo do avivamento Que é único E o diabo Ele tem medo da paixão de vocês A gente tem medo da paixão de vocês Vocês são uma geração Que não se envergonha O avivamento tem que virar a cruz para cima Tem algum avivarista aqui? Gente, já estou acabado Nós participamos de duas sessões E essa última Falando sobre avivamento Meu Deus, eu tô assim Ainda lá, não tô aqui Tá sendo incrível, pena que a gente não consegue Filmar tudo Mas eu espero que você esteja sentindo aí de casa Tudo isso que tá acontecendo aqui E no próximo venha, venha tá aqui com a gente Oh, we who are called to be your people Struggling sinners and thieves Were lifted up From the ashes And out came the song That you dance Oh, we're done Yeah, you're coming Sing it Let's praise the Lord Glória a Deus Tonight, the devil is in trouble Hoje à noite, o diabo tá enrascado I am here with people of God Who are determined To put the devil in his place Eu estou aqui com o povo de Deus Determinado a colocar o diabo no lugar dele We declare that Jesus is Lord Nós declaramos que Jesus é o Senhor We declare that there's power in the name of Jesus Nós declaramos que há poder no nome de Jesus E nós declaramos que Jesus triunfou E a unção do Senhor está aqui nesta noite Give the Lord a mighty shout of praise Give the Lord a mighty shout of praise Give the Lord a mighty shout of praise Ouça a palavra de Deus Sons and daughters Filhos e filhas Do Rei dos Reis Do Senhor dos Senhores Prepare yourselves Se preparem A sua vida deve ser uma vida de bênçãos dignas You shall see the glory of God E você verá a glória de Deus Manifesta-la Na sua vida Na sua hora Na sua temporada Você é a nova geração E o Senhor levantou Tome o seu lugar 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 E mude o mundo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Bom dia Bom dia galera Segundo dia Conferência Como que foi ontem? Foi incrível Deu sempre me surpreendendo E hoje vai ser melhor ainda Hoje tem a sala profética Pra quem não sabe a gente recebe uma ficha Deixa eu tentar pegar a ficha Pra vocês darem um olho Olha só E aí tem o horário De cada pessoa E tem as salas proféticas Eu não vou dizer o que que é Pra não acabar a surpresa Caso vocês venham no ano que vem né? Mas vai ser sensacional E continue aí com a gente Já dá o seu like Porque você assistiu até aqui Você foi guerreiro E se inscreve no canal Se você não for inscrito Até mais São tão poucos jovens Que se dispõe a fazer a obra de Deus Porque é cansativa É espinhosa Não é fácil É mesmo? É verdade Mas assim Quando você tem boa vontade Você nem vê os espinhos É Você nem vê Mas Jesus é Vale a pena né? Vale a pena irmão Vale a pena Alguém comeu Olho pra ti Ai gente Bom dia 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 Vamos nessa Bom dia Bom dia Aleluia, poderoso Senhor nosso Deus, Aleluia, Aleluia, poderoso Senhor nosso Deus, Aleluia, 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 Aleluia Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Chino de louvor, chino de louvor, amém. O Father, in heaven, how will be your name? Your kingdom come quickly, your will be done the same. If you have another woman, can stand up. Who's the guy over in this area that's who? Stand up right there. Can people surround me to this people, my sister, I say, my sister and my sister, my brother, E tem homem aqui, o cara de amarelo Vocês aí, comecem a olhar agora Jesus Nós tomamos o risco Porque quando tomamos o risco O reino vem A tua vontade é feita Nós não estamos aqui para viver seguro Nós estamos aqui para viver seguro Nós estamos aqui para viver regras de homem Nós estamos aqui para liberar o reino Seguirão aqueles que creem Que nós não impomos as mãos E eles serão curados Olhem as suas mãos Olhem as suas mãos sobre o peito do Senhor E aí nas costas E ordem-me agora Cura bem Suença vai embora Gente, o poder de Jesus Porta você agora Agora Nós falamos sobre os seus Nós falamos sobre os seus Agora Agora Recebe a cura Recebe a cura agora Nós falamos sobre os seus Vão embora O mar se vai agora 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 Se abra em nome de Jesus Seja curado agora Mais uma pausa Mais uma pausa aqui na conferência Cara, eu estou muito feliz Tanto de gente que veio falar comigo Que me conhece assim da rede social E por que eu falo que eu estou feliz? Porque assim, às vezes a gente não imagina Aonde a nossa voz está chegando, sabe? E para a glória de Deus Não para a minha honra Mas para a glória dele A mensagem que nós estamos passando Do reino tem alcançado vários estados Que eu não fazia noção De que isso estava acontecendo Então eu fico muito feliz E grato a Deus Por tudo isso que ele está fazendo E vocês fazem parte disso Muito feliz de verdade Sabe por ele Sabe por ele Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Meus olhos viram quando por aqui ele passou Será que o meu coração Onde eu pudei e falou Reconheu sempre quando o mestre se aproximou Mesmo que eu não te ouça Pois o mundo faz de tudo pra te encarar Tu renovas minhas forças Me põe de pé e diz pra mim que Tu me aceitas E os sacrifícios sou eu No teu altar Sou meu Vou preparar O teu lugar Vem reinar Venha Não é O teu amor É como o oceano Do qual estamos Venha Venha Não é Venha 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 A CIDADE NO BRASIL